Vamos lá galera, continuando aqui nossa sequência de guias mostrando todos os novos talentos heróicos, todos os novos specs heróicas da nova expansão The War Within, hoje é o dia da gente dar uma olhada aqui nos magos, quais são as novas trilhas de talentos de uma das classes mais populares, mais conhecidas, mais adoradas e mais roubadas de todo o World of Warcraft, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui mostrando a primeira trilha que é o Frostfire. Só para deixar claro, a gente está na segunda semana do Alpha, tem muita coisa que não está funcionando direito, tem muita coisa que ainda vai mudar, então se no dia que você estiver assistindo estiver mudando alguma coisa, não ser exatamente igual, é porque mudou, beleza? Mas vamos lá. Galera, vamos lá. O que é o Mago Frostfire? Os Magos Frostfire combinam a magia elemental para fundir o fogo e a chama e soltar magias mortais contra seus inimigos, beleza? Qual que é o primeiro talento que é sempre o mais importante, que a build inteira, a spec inteira heróica, ela é focada nesse primeiro talento. Frostfire Mastery. O seu dano de magias de fogo gera um stack de maestria de fogo e seu dano de magia de gelo gera um stack de maestria de gelo. Fire Mastery aumenta sua aceleração em 1% e Frost Mastery aumenta sua maestria em 1% por 12 segundos. Stack até 8x. Adicionar mais stacks não dão refresh na duração, não refresh a duração. Vamos lá. Aqui, sinceramente, eu não sei se é a ideia da Blizzard, porque as pessoas ainda estão testando para saber como é que funciona. Eu não sei se a ideia é se você está jogando de gelo, você tem que usar algumas magias de Fire, e você está jogando de Fire e tem que usar algumas magias de gelo, ou se você está de gelo, continuar sendo gelo, não importa, porque a sua magia vai funcionar direito da mesma forma. Vamos lá. Próxima. Uma daqueles talentos que você tem que escolher. Indoor the Warden. A sua barreira de gelo caixa também a sua barreira de fogo com 25% de efetividade, e isso também afeta a sua barreira massiva. E Meltdown. Você derrete fora do seu Ice Block e do seu Ice Cold, fazendo com que você se mova lentamente durante o Ice Block e aumentando sua velocidade de movimento ao longo do tempo. Ice Block e Ice Cold ativam Blazing Barrier quando termina. Paraca! Então quando você usar Ice Block, você pode se mover? Interessante. Frostfire Bolt. Troca por Frost Bolt. Lança uma seta de Frostfire inimigo, causando dano de fogo e de gelo inimigo, e deixando ele lento por 60%, causando dano adicional de Frostfire ao longo de 8 segundos. Frostfire gera um stack de fogo e de gelo. Ah, respondeu a minha pergunta. Você usa essa magia 8 vezes para você ganhar o stack. Tá. Elemental Affinity. O cooldown das suas magias de gelo é reduzido em 30%. Flame and Frost. Cold Snap adicionalmente reseta o cooldown das suas magias de gelo. De fogo. De fogo, desculpa. Porque eu tô aqui de gelo. Então isso aqui diminui o cooldown das magias de fogo. Pra poder usar se eu quiser. Isometric Core. Comet Storm agora chama o Meteoro com 100% de efetividade na localização do alvo. O Meteoro agora chama um Comet Storm com 150% efetivo no alvo. Tá. Severed Temperatures. Castar fogo ou gelo. Magia de fogo ou gelo aumenta o dano no seu próximo Frostfire em 6%, destacando até 5 vezes. E Thermal Condition. Frostfire Bolt. O Cast Time reduzindo em 10%. Vou pegar esse que é mais fácil. Frostfire Infusion. As magias de Frost e de Fire tem mais chances de ativar um Frostfire adicional que dá 2.000 de dano. Esse efeito gera uma maestria de Frostfire quando ele é ativado. Excesso Frost. Chegar ao máximo de stack de Frost faz com que o seu próximo Flurry também castar um Ice Nova com 200% de efetividade. Quando você consome o excesso de Frost, o cooldown do seu Comet Storm é reduzido em 5 segundos. Frostfire Empowerment. As suas magias de gelo e de fogo ativam o seu Frostfire Empowerment, fazendo com que o seu próximo Frostfire Bolt dê 100% de dano adicional e exploda com 80% de efetividade de inimigos próximos. Garante o máximo de benefícios da maestria do Frostfire e dá um refresh na duração dela. Interessante. Excesso Fire. Quando você chega no máximo de stack de Fire, faz com o seu próximo Ice Silence, aplique um Live Bomb com 150% de efetividade. O seu próximo Live Bomb Explode e você ganha Brain Freeze. E Flash Freeze Burn. O seu empoderamento de Frostfire garante o máximo de benefícios de Frostfire Master e dá um refresh na duração. Ativar combustão e Ice Vend garante Frostfire Empowerment. Cara, essa build parece bem interessante. Agora, se ela parece super confusa, ela parece confusa no sentido que você vai ter que prestar atenção em vários buffs e debuffs que podem ativar quando você estiver jogando. Tá? Você vai ter que prestar atenção em quanto é que está a sua maestria. Você vai ter que prestar atenção em quando trocar certa habilidade, quando trocar outra habilidade. Vamos lá, vamos tentar fazer a rotação aqui dela. Vamos lá. Ah, estamos ganhando stacks. Seis. Oito stacks. Chegamos no máximo. Cometa. Meu Deus do céu. A quantidade de cooldown que o mago tem que prestar atenção ali em cima já me deixa confuso. Galera, eu não... Cara, deu uma habilidade nida, deu 200 mil de dano. Isso é um absurdo. Com a build que eu estou. Galera, assim, eu não jogo de mago... 200 mil de dano de novo. Eu não jogo de mago. Eu não sei... É... Mas, pelo que eu estou vendo aqui, o mago, ele vai ter que prestar muita atenção. Ele vai ter que jogar com aqueles dois wiki auras, três wiki auras, para prestar atenção se ele está mantendo os bancos ali em cima ativados para maximizar o dano dele. Sabe? Me parece uma spec interessante, porque ela tem bastante interação, mas um pouco complexa de você jogar, né? Não sei. Mas me parece uma spec bem interessante de jogar. Sei lá, achei legal. Achei legal. Mas, galera, antes de continuar, eu queria falar com vocês sobre um parceiro aqui do Codex, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores, muito mais rápidos. Diminuindo a latência, o ping dos seus MMOs, de 10 a 50 GMS. Como é que ele faz isso? A gente aqui no Brasil está muito longe onde ficam os servidores dos MMOs dos jogos online, que ficam normalmente na Europa e nos Estados Unidos. E o NoPing, ele cria um atalho, uma rota direta da sua casa para o servidor do jogo. Com isso, ele vai diminuir a sua latência, vai acabar com apenas pacote e acabar com o desconect. E, além disso, ele tem uma nova tecnologia que também aumenta o seu FPS exclusivo do NoPing. E você acha que não funciona? Não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E, se gostar, você ainda tem 30% de desconto. E esse desconto, ele vale para o plano anual, que já tem um desconto. Então, se você contratar o plano anual, você vai ter o desconto do plano anual, mais o meu 30%. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, criar a sua conta, e na hora que você for comprar, escolhe o plano e coloque o cupom LORD1S. Só isso, galera. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORD1S. E, além de tudo isso, sempre que você usa, você me ajuda aqui no canal. Então, galera, clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LORD1S. Muito obrigado para todo mundo estar usando e muito obrigado para todo mundo usar. E agora, vamos continuar a ver o vídeo aqui do canal. Só que talvez um pouco confusa. Vamos para a próxima. Spell Slinger. Os magos Spell Slingers, eles são pródigos em castar, eles são prodígios na conjuração de magias, que eles aprenderam a separar, a dividir as suas magias para criar poderes e efeitos voláteis. Para criar poderosos e voláteis efeitos, tá? Então, basicamente, ele divide as magias que ele está castando para soltar um efeito mais poderoso ainda, mas só que maluco. A habilidade principal, Splinter Sossary, passivo. Quando você consome o Winter Teal, conjura um Splinter, um pedaço de fogo no seu alvo. Frost Splinter. Tá, ele fala que você conjura... Ah, conjura um Frost Splinter... Tá, desculpa, eu que li errado. Você conjura um Frost Splinter, um pedaço de gelo, que é lançado no inimigo. Frost Splinter. Conjura magia, magia básica, magia Raul, crua de gelo. É um Projet que dá dano de gelo ao inimigo. Frost Splinter empoderam eles próximos quando chegam ao alvo, dando mais dano de gelo em alguns 16 segundos e estacam. Então, quando você tem essa separação, quando você tem um Frost Splinter, você lança um no alvo e ele ainda fica lá dando mais dano do Dot no alvo, né? Algury Abounds. Castar Ice Vans conjura oito Frost Splinters. Durante Ice Vans, sempre que você conjurar um Frost Splinter, você tem 100% de chance de conjurar um Frost Splinter adicional. Controler Stinked. Quando o alvo estiver sob efeito de Blizzard, 20% do dano direto do seu Frost Splinter também é dado aos inimigos que estão próximos. O dano é reduzido quando tiver mais de 5 alvos. Então, quando você ativa o Blizzard, quando der Frost Splinter, dá mais dano nos inimigos. Splinter Orbs. Os primeiros 4 vezes que o inimigo tomar dano no seu Frozen Orb, você conjura um Frost Splinter que se lança inimigo. Frozen Orb tem um dano aumentado em 10%. Slippery Slinging. Você tem 40% de velocidade de dano aumentada durante o Alter Time. ou Look Again. Displacement tem 50% a mais de duração e a distância é 25% maior. Mais um que tem que escolher. Reactive Barrier. O seu Ice Barrier também absorve 50% a mais baseado em quanto você estiver faltando de vida. a efetividade máxima quando você estiver com menos de 50% de vida. Ou Phantasmal Image. O seu Mirror Image sumona um clone extra. Mirror's Mage agora reduz todo o dano que você toma por adicional de 5%. Quatro imagens agora. Volative Magic. Sempre que uma Splinter empoderada é removida ou rechamada, ela explode, dando 456 de dano de Frost a todos os inimigos. O dano é reduzido quando tiver mais de 5 alvos. Ou Unnearing Proficient. Cada vez que você conjura um Frost Splinter, aumenta o dano do seu próximo Ice Nova em 3%. Estaca até 60 vezes. Vou pegar e seguido o Frost Nova. Shifting Shards. O Shifting Powers lança uma barragem de 8 Frost Splinter inimigos randômicos até 40 jardas durante a sua duração. Spell Frost Teachings. Dano direto do seu Frost Splinter tem 5% de chance sumonar um cometa de gelo que dá um dano aos inimigos próximos e aumenta o dano que os inimigos tomam de vocês de 6% por 6 segundos. Force of Will. Ganha 2% a mais de chance de crítico e ganha 5% a mais de dano crítico. E Splinter Storm passivo. Sempre que 8 ou mais Splinters de gelo empoderados estiverem ativas, você automaticamente joga Splinter Storm no alvo. O que é Splinter Storm? Você chama todos os Splinters empoderados no alvo para você, dando o dano que faltar de dano periódico instantaneamente no alvo. Depois de uma pequena demora, você lança todo o poder devastador em barragem Frost Splinter, dando 2 mil de dano para o alvo para cada Splinter no seu Splinter Storm. Tá. Cara, é mais um que você vai ter que prestar atenção nos Splinters, vai ter que... Eu usei Mirror Image, tá? Tá ativado. O alvo não tem nenhum... Ah, lá. Não, o alvo tá sem debuff nenhum. Tá ativado. Tá ativado. Ah, tá lá, tá lá. 4. Embedded Frost Splinter. Beleza. Tá ativado lá no alvo, já tô vendo. Ah lá, tem aquele primeiro ali no alvo. 2. É, é tipo os dots do Warlock, né? Se você não tiver um add-on para te dizer exatamente quanto é que tá os seus buffs e os debuffs, não dá para saber direito a hora certa de você castar a habilidade X, castar a habilidade Y. Tá. Beleza. Basicamente, então, essa build aqui, pelo que a gente pode ver, é mais um buff e um dot que você vai colocar no inimigo e, de vez em quando, ele vai explodir. Basicamente é isso, né? É um dot que você coloca no inimigo, é um buff que você coloca no inimigo que, quando procar, vai explodir o dano dele. É. Quando procar, você vai dar o dano nele. Porque ele é o que deu para ver. Uma build bem passiva. Né? A não ser que tenha... É claro, né? Quando eu falo passiva... Ah não, Codex, porque fizeram cálculo aqui, aí descobriram que quando acontece isso, quando acontece aquilo, aí você tem que usar outra habilidade que você... Tá, beleza. Tá. Mas... Parece ser uma build bem mais passiva do que as outras que a gente viu até agora. Que é a outra que a gente viu até agora. E vamos para a última aqui de mago. Vamos para o Arcane agora. Para ver a terceira aqui de mago. Essas duas até agora eu preferi a primeira, a Frostfire. Que era a que eu não achava que ia gostar, mas tudo bem. Sun Fury Mages. Tá? A build Sun Fury. Tá? Que é a fúria do... Do... Do sol. Os magos Sun Fury, eles são ajudados pelo... Poderoso... É... Fênix Spellfire. Pela poderosa Fênix. Fogo de magia. Que... É... Ela empodera ainda mais as suas encantações devastadoras. Então você tem uma Fênix do Spellfire. Cara, por que isso é Arcane? É uma Fênix do fogo e você vai usar como Arcane. Beleza. Primeiro talento. Spellfire Spheres. Há quatro vezes que você consumiu Clear Casting, você conjura Spellfire Sphere. Quando você estiver fora do combate, você lentamente conjura as Spellfire Spears ao longo do tempo. As Esferas dos Spellfires. Aumenta o dano das suas magias em dois e estaca até três vezes. O que tem de magia com stack agora é um negócio maluco, né? Mana Addictions. Consumir o Spell Clear Casting garante a você 3% de aceleração por 3 segundos. Estaca até dez vezes. Múltiplas instâncias podem ficar uma por cima da outra. Mais um stack aqui pro mago. Invocação Arcane Fênix. Quando você casta Arcane Surge, sumona uma Fênix Arcana pra ajudar você em batalha. Fênix Arcana. Se fosse de fogo, seria a Fênix de fogo, né? Pelo jeito. A Fênix Arcana ajuda você pela duração do seu Arcane Surge, castando randomicamente magias arcanas e de fogo. Durante sua duração, a Fênix Arcana vai consumir cada uma das suas esferas de Spellfire pra castar uma habilidade excepcional. Burden of Power. Conjurar uma esfera de Spellfire, aumenta o dano do seu próximo Arcane Blast em 15% ou do seu próximo Arcane Barrage em 30%. Merely a Setback. Cara, isso aqui é totalmente homenagem ao Kael. A sua barreira prismática agora garante 5% a mais de avoids quando está ativa e 5% de elite por 5 segundos depois que ela quebra ou expira. Agora você tem que escolher. Lessons in Debilitation. A sua Fênix Arcana agora tem uma chance de castar Gravity Lift com Supernova como uma magia excepcional e, periodicamente, vai roubar um buff dos inimigos próximos. Pra PVP, isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo pra PVP. Gravity Lift. É... Gravity Lapse. É... Substitui Bless Wave. É... Com um... Um Snap of Your Fingers, né? Com um... Um... Esqueci. É... Você... Você junta a gravidade ao seu redor no alvo e até dois inimigos, suspendendo eles no ar por 3 segundos e quando eles caem, eles tomam dano arcano. Cara, as duas são muito legais. Vou botar a primeira só pra gente ver, né? Glorious Incandescence. Consumir o Burning of Power faz com que o seu próximo, é... Arcane Orb castado, né? É... Chame uma tempestade de meteoritos no primeiro alvo que der dano. Cada meteorito reduz o cooldown do seu Arcane Orb por um segundo e gera uma carga arcana. Escolha. Overflowing Power. Quando você casta Arcane Surge, a duração é estendida... Quando você casta Arcane Surge, sua duração é estendida em 0.5 por cada Spellfire Sphere que você tiver até 1.2.5 segundos. Some Fury Execution. Arcane Bombardment tem um dano aumentado em 70% a 30%. Arcane Bombardment. Arcane Barrage dá um dano adicional de 100% contra alvos que tiverem abaixo de 35% de vida. Codex of the Sunstrider. Summonar uma Fênix Arcana garante a você uma Esfera de Spellfire. A sua Fênix Arcana agora casta uma Grande Paroblast e o Arcane Surge é castado como uma habilidade excepcional. E aqui para escolher... Rondormancy. As suas Esferas Spellfires agora estacam até 5x. Ou... Ignite the Future. Gerar uma Esfera de Spellfire faz com que sua Fênix... Enquanto sua Fênix estiver ativa, casta uma magia excepcional. E a última... Memory of Allah. Quando sua Fênix Arcana estiver ativa, você ganha 2x mais stacks e adição de mana. Man Addiction. Quando sua Fênix Arcana expirar, ela empodera você garantindo Arcane Soul por 3x. Mais um adicional de 0.5x por cada Spellfire excepcional que foi castado. Arcane Soul. A Barragem Arcana não custa mana e garante Clear Caster e gera 4 cargas arcanas. Tá, eu não peguei ali a última. Isso que eu ganhei a habilidade? Você não disse que eu ganhei a habilidade. A habilidade que eu ganhei. Ah, é... Graffiti Elipse. Tá. Galera... Então a gente já viu que a gente vai ter essas esferas. Que a gente vai ter que prestar atenção porque essas esferas são importantes. Ele disse que eu ia gerar esferas fora do combate lentamente, mas eu ia gerar. Eu não estou gerando. Pode ser que esteja bugado, mas eu não estou gerando esferas. Tá. Não tem nenhum buff aqui adicional de esferas. Não tem nada acontecendo. Beleza. Vamos lá começar a nossa rotação bonitinha. Cane Blast. Cane Blast. Cane Blast. Cane Blast. Cane Blast. Cane Blast. Eu pensei que fosse ter... Eu pensei que fosse ter um aviso visual, mas não tem aviso visual. É só um debuff ali em cima. As esferas Spellfire Spheres é só um debuff. Aquela bolinha ali é meu familiar. Não tem um aviso visual. Eu pensei que fosse ter um aviso visual. Mas tudo bem né, Blizzard. O que é legal é ter um aviso visual, né? Mas... Cadê a Fênix? Era pra ter sumonado a Fênix. Galera, eu acho que a Fênix Arcana não está aparecendo. Ah, não. Apareceu, apareceu, apareceu. Eu pensei que eu já tivesse sumonado a Fênix Arcana. Ela sai atirando pra qualquer lado, atirou pro outro alvo ali atrás. Ela atira em qualquer um. Ela atirou pro cara pra trás. Está demorando pra procar essa Fênix aqui. É, o Arcane Orb, ele tinha que estar aqui, né? Tudo bem. Você não sabe jogar de Mago Arcana, né? Mas também não sei jogar de Mago de Fogo. Não faz diferença. Está demorando pra procar. É porque eu preciso do Clear Cache, né? Então... É, depende da sorte, né? Quando der o Clear Cache. Tá, será que a esfera... Será que a esfera é isso aqui que está aparecendo? E... É, é, é isso mesmo. É essa bolinha ali mesmo. Eu estou com duas bolinhas? Então está certo. Está certo, está certo, está certo. Eu estou com duas. Tem aviso visual, sim. Tem aviso visual, sim. São aquelas duas bolinhas ali. Ah, não. Pera aí. Tá, é que eu estou olhando aqui em cima. É o... Ah, tá. Entendi. É porque a descrição ali da... Tá, eu entendi o que está acontecendo. Galera, é o seguinte. É... Não sou eu que estou jogando errado, não. É porque a descrição... Ou eu não entendi direito, ou a descrição ali não está falando certo. Porque é o seguinte. Existem duas coisas. Existe a geração da esfera. Existe a esfera. É tipo quando você está jogando de bruxo. Quando você está jogando de bruxo, o que acontece? Você tem... Você tem a Bonnie Ambers, né? Você tem a Bonnie Amers. E você tem os fragmentos da Bonnie Amers que você vai gerando. Tá? Então, ali em cima... Ó, eu estou com duas esferas. Só que, além disso, eu posso estar gerando mais esferas. Que é uma outra coisa. Tá? Então, eu tenho que... Eu tenho que... É... Dar o proc. Para gerar a esfera. Para conseguir o proc. O proc. Para a esfera aparecer. De acordo? Tá? Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, primeiro. Ah lá, minha fênix. Apareceu a minha fênix. Tá? Tá. Entendi. Tenho confuso. Mas tudo bem. Vai ser confuso também porque eu não sei jogar de mago. Ou porque eu não li direito também a questão do mago. Mas é isso, tá? Achei essa aqui legal também. Achei interessante essa. Achei interessante essa aqui. Essa fênix vai agrar tudo. Vai ser pior que Pet Hunter dentro do controlado no clássico. Sim. Essa fênix, ela vai agrar tudo. Essa fênix vai agrar tudo. Então, tem aviso visual, sim. Que essa esferazinha aqui em cima. Isso aqui é o aviso visual de quantas esferas você tem. Mas você tem a esfera. E você tem a geração da esfera. Então, você tem que, primeiro. Literalmente. Aparece um buff de 30 segundos. Ó, você tá girando a esfera. Você tem que ganhar o buff pra gerar a esfera. Né? Enquanto você tá com esse buff, você tem que fazer mais ações pra você gerar a esfera. Aí, quando você gera a esfera, você ganha a esfera. Tá? É assim. Me pareceu bem confuso. Me pareceu bem confuso. Mas pode ser que eu não saiba jogar de mago. Agora. Entre as builds de mago que a gente viu. A Spell Slinger, a Sun Fury e a Spell... É... É... Frostfire. Eu gostei mais da Sun Fury e da Frostfire. Essa daqui, ela é bem temática. Ela é bem legal. Porque você literalmente se morreu numa fantasy que ajuda você no combate. Quando eu penso numa coisa heroica. Uma speck heroica. Eu penso numa coisa desse tipo. Achei legal. Achei legal. Tá? Aquela... A... A da Spell Slinger. Que no papel me parecia mais legal. Basicamente é um buff... É um buff e um debuff que vai aparecer e de vez em quando acontecem umas coisas randômicas. Ah, tá. 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 Pode ser o maior DPS, mas eu achei sem graça. Pode ser o maior DPS, mas eu achei 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 o maior DPS.